Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e hoje vou falar para vocês do Anki, vou fazer aqui um review do jogo então só para deixar bem claro para vocês, não estou aqui para mostrar componentes se você quer ver o componente tem um vídeo do unboxing aqui embaixo e também não vou fazer uma explicação de regras detalhadas apesar do fato de que eu vou explicar algumas regras para que você possa entender o meu review e porque eu gostei tanto desse jogo, que vem aí como o capítulo final da trilogia que incluiu o Blood Rage e o Rising Sun, que pegou a mitologia nórdica, a mitologia oriental e o Anki pega a mitologia egípcia então ficou interessado, quer saber porque esse jogo é tão bom, continua assistindo aí depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês do Anki é sobre os tabuleiros Na verdade eu vou falar primeiro sobre o tabuleiro de ações Então assim, o turno no Anki é muito, muito simples Você tem um tabuleiro de ações e você vai fazer duas ações ali Você tem ali as ações em ordem Você tem ali, acho que é mover, recrutar, ganhar seguidores, que é mais ou menos o recurso ali do jogo E por fim, dar upgrade nos seus poderes Assim, as ações são muito simples Então uma vez você vai mover suas figuras no mapa Recrutar, você vai colocar uma figura perto de uma outra que você já tem Ganhar seguidores vai depender das suas figuras que estão próximas a templos Então é meio que uma forma de obter recursos Se bem que tem outras formas de obter esses seguidores E por fim, você dá upgrade nos poderes do seu Deus Você paga seguidores para isso Basicamente, essas são as ações básicas E elas estão em uma ordem, toda vez que você faz uma ação A segunda ação tem que ser uma de baixo Então você não pode fazer, por exemplo, o upgrade do poder E depois fazer uma das outras Porque essa é a última ação da lista Uma coisa que é muito legal É o seguinte Todas essas ações, elas têm uma trilha Toda vez que você faz ela, você anda nessa trilha Você não pode fazer duas da mesma Então assim, quando essa trilha chega no final Você vai, digamos assim, acionar um dos eventos do jogo E é aí que está Por que essa parte é muito bem sacada Por que ela é legal? Porque assim Se você faz esse evento na sua primeira ação Você perde a segunda Para começar aí Mas muitas vezes esses eventos são bons Como por exemplo, você roubar um monumento de um adversário Ou pegar um monumento neutro para você Isso aí vai te ajudar a marcar ponto Então assim, de certa forma São esses eventos aí São bem disputados Só para você ver aqui Os tipos de evento que tem É esse de você Pegar um monumento para você Você dar o trigger na fase de combate Que eu já vou falar sobre ela Ou você fazer uma divisão Você fazer uma nova divisão No tabuleiro Eu também vou falar sobre isso Mas em geral, esses eventos são bons O que isso influencia nas ações? Influencia o seguinte Muitas vezes você vai deixar de fazer uma ação Porque se você fizer ela Você vai deixar Digamos assim Um evento de bandeja para o seu adversário Ou você vai fazer uma ação Que você nem quer fazer Certo? Simplesmente para poder acionar o evento Então essa questão de escolher o que fazer Na hora certa Ah, vou fazer isso agora Que a trilha está lá para trás Ou vou fazer isso Porque se o fulano fizer também na minha vez Provavelmente eu vou conseguir Fazer o trigger do evento E assim Uma coisa que aconteceu Quando eu joguei o jogo Foi assim No começo Está tranquilo Você pode escolher à vontade Porque os eventos estão lá longe Mas depois Quando chega Assim perto dos eventos Às vezes chega tudo meio junto Então tem certos momentos Quando essas trilhas estão mais para trás Onde você tem um tempo ali Para preparar o seu jogo Mas tem outros momentos Que já está tudo ali na beira De dar trigger nos eventos E vai Você não consegue nem respirar direito E chega às vezes muito rápido Numa próxima fase aí de combate Então essa parte aí Do controle das ações Por um lado É muito simples Mas por outro É extremamente estratégico Então para mim Isso aí é um ponto a favor aí do Anki Bom, vamos falar aqui Do tabuleirão Eu pessoalmente achei ele muito bonito Ele já vem meio que dividido Em três regiões ali Que é meio que a região ali Do delta do Nilo Então assim Uma coisa que eu achei muito boa no jogo É que assim Em primeiro lugar Você tem os cenários Que vão dar o setup inicial Aí desse tabuleiro Que pode vir só com essas três regiões Às vezes até uma No caso Às vezes alguns cenários Para dois jogadores Uma região Vem meio que Desabilitada ali Para aquele jogo Ou seja Você não utiliza ela Naquela partida Mas em outros Já vem algumas divisões Que você faz com aqueles camelinhos Que vem Se você não sabe Como é que ia dar uma olhada Aí no unboxing Você pode dividir ali O tabuleiro Usando aqueles camelinhos Então ele já vem Com mais regiões E aí como eu comentei Anteriormente Um dos eventos Que tem É você dividir o tabuleiro Então Isso daí também É extremamente estratégico Onde você vai dividir O que você vai deixar Para um lado O que você vai deixar Para o outro Já vou falar Que a pontuação Muitas vezes é baseada Na presença De monumentos Que tem De um lado Ou de outro Ali nas regiões Então como que você também Divide Deixando Que monumentos Para um lado Que monumentos Para o outro Também é uma decisão Muito estratégica Que você pode tomar ali Então essa questão Da questão do controle Diária Onde você vai ter Depois ali o combate Eu já falo dessa parte Mas você Pode dividir isso E manipular isso daí É extremamente interessante Outra coisa que eu gostei muito Apesar de Por exemplo Quando você está Contrando o controle Diário Você conta Todo mundo Que está ali Dentro de uma área Grande A posição Dentro desta área Importa bastante Por quê? Em primeiro lugar Por causa dos poderes Dos monumentos Que já falo Já vou falar dos poderes Mas normalmente São os poderes De segundo nível São relacionados Aos tipos de monumentos Então muitos desses poderes São relacionados A adjacência Também para você Ganhar seguidores Você precisa estar Adjacente A monumentos neutros Ou seus Então a posição Dentro da área Importa bastante Fora que Vários deuses E vários guardiões Também já falo disso aí Também a posição Deles Importa muito Para o uso Do poder deles Então por exemplo Tem alguns Que quem tiver Adjacente Ali ao Deus Às vezes Não conta Para o combate Ou conta Para o outro lado No caso do sete Ele conta Quem está Adjacente a ele Conta como se fosse Daquele jogador Mesmo sendo de outro Então essa questão Do posicionamento Importa muito Por exemplo Tem um poder Que deixa você Meio que teleportar O pessoal Para regiões Adjacentes Aos obeliscos E aí por exemplo Uma coisa Uma estratégia Que eu fazia Era tentar Bloquear Nessas regiões Adjacentes Com outras peças Para não permitir Que o outro jogador Às vezes Trouxesse alguém Ali E atrapalhasse A minha estratégia De combate Por exemplo Certo Então assim Achei muito legal Essa dinâmica De ter um tabuleiro Ali Que você tem As regiões Onde você vai Portar a força De todo mundo Muitas vezes Não importa Muito a questão Da adjacência Mas para muitos Poderes Importa Quem está perto De quem Quem está longe De quem Então a questão Do posicionamento Até mesmo Para a ação De ganhar seguidores É importante Você estar perto Ali dos Dos monumentos Então é extremamente Estratégico Também essa questão Do quem está Adjacente a quem Ali dentro Do tabuleiro Bom Quero falar Agora um pouquinho Da questão Dos poderes Assimetria Rejogabilidade Etc Então assim Cada deus Egípcio Ali do jogo Ele tem Uma habilidade Diferente E assim Isso faz Toda a diferença No seu estilo De jogo No que você Vai investir No que você Não vai investir Tem alguns Que por exemplo Dão vantagem Para ganhar Recurso Outros Dão vantagem Estratégicas Ali no combate Né Cada deus Ali vai ter Uma pegada Diferente Para você jogar Né Então assim É aquela coisa Assim Todos os deuses Têm um poder Forte Mas o de todos É forte Então Sabe aquela coisa Nossa esse é muito roubado Ah mas esse também é roubado Então quando todos São roubados Né Então de certa forma Chega-se ali No equilíbrio Né E Isso é muito legal Porque assim Às vezes você jogar Com um deus Ou com outros Aí dá uma estratégia Totalmente diferente Né Outra questão Que eu queria falar Dos poderes Né Que você vai desbloqueando Eles são iguais Para todos os deuses Isso é importante Mas a grande questão é Você só consegue Desbloquear Dois De cada nível Né Normalmente Os poderes De primeiro nível Eles estão relacionados A você ganhar Os seguidores Ali Que é basicamente Seu recurso Né Então assim Ele vai te dar Novas formas Vai te dar Algumas vantagens Para você ganhar E lidar Com esses seguidores E lembrando Que você só pode pegar Dois Né O poder de segundo nível Ele está relacionado Ao monumento Né Tem um que é meio genérico São quatro poderes Você pode pegar dois E os outros A tipos específicos De monumento Né Isso é interessante Porque assim Normalmente Às vezes Um jogador Pega mais um tipo De monumento Do que outro Então dificilmente Um vai Pegar O mesmo poder Que o outro Né Então Ah eu peguei mais pirâmide Então vou pegar esse poder aqui Que é relacionado A pirâmide Ah peguei mais o obelismo Então Isso daí também Gera uma dinâmica Interessante no jogo Né Acaba que Pelo menos nessa segunda parte Os jogadores Acabam invariando E por fim O último O terceiro Nível ali Dos poderes Ele vai te dar ali Poderes relacionados A devoção Né A ganhar devoção Que é basicamente Os pontos de vitória Então você vai escolher ali Mais ou menos O que você acha Que está mais forte Para poder Mais ali Do meio Para o final Do jogo Tentar dar um boost Aí na sua Nos seus pontos Ali Né Que faz o jogo Mais para o final Escalar bem rápido Né Então achei bem interessante Tanto essa simetria ali Que é um poder especial Só Quanto Esses fatores Que acabam levando Durante a partida Dos jogadores Escolherem Diferentes poderes Outra coisa Que eu queria falar É sobre Os guardiões Né Então os guardiões O que acontece Você tem ali Na caixa baixa Alguns Básica Alguns guardiões Vem uma penca deles No kickstarter E tem uma expansão Que é um set Adicional de guardiões Eu acho que vale a pena Mas lembrando o seguinte Você só usa Três deles Por partida Né Também tem o nível Um, dois e três Né Você tem direito A ganhar um deles Quando você desbloqueia Alguns poderes Sendo que A quantidade de guardiões É limitada Então só os primeiros Que conseguirem desbloquear Aquele poder Primeiro que vão pegar Um guardião O guardião é bom Né Basicamente um Guerreiro a mais Que você tem ali Mas também Não é essencial Assim Tipo Não precisa de pegar Quem não pegou Tá numa desvantagem Muito grande Tem alguns que são bons Tem os poderes Muito bons Mas muitas vezes Você vai ter ali Cinco, seis áreas Ali no tabuleiro Né Pra serem disputadas E às vezes Aquele guardião Vai estar influenciando Uma delas só Então você Assim Não é uma coisa Que faz uma diferença Absurda no jogo Né Às vezes você fica Porque ele tem Aquele monte de minis Você fica doido Pra usar todas Né E você só pode usar Três diferentes Na partida Né Eu por exemplo Tô doido Pra botar todos Os meus guardiões Ali pra jogar Mas eu achei Que funciona muito bem Dessa forma Né Não desequilibra o jogo E você ter ali Algumas figuras Com um poderzinho Especial Dá aquela diferencinha Dá aquela escolhazinha Um pouco mais estratégica Sem ser Assim É uma vantagem Com certeza Pro jogador Que tem Mas não é assim Uma vantagem Absurda Né De certa forma Cria aquela Corridinha Por quem vai Desbloquear o poder Primeiro Pra poder pegar Ali Os guardiões Que a quantidade Disponível Depende da quantidade De jogadores Que tá Na partida Bom Em relação A rejogabilidade Tem os cenários Né Então Isso aí É bem legal O jogo Ele tem ali Por exemplo Duas cidadezinhas Né Dois tiles De cidade Que você coloca Ali no No tabuleiro Em algum cenário Que dá um efeito Diferente Né Então Cada cenário Ele tem uma pegada Ali um pouquinho Diferente Né É Às vezes Vai ter uma regrinha Mais Vai ter alguma coisa Que você ganha Ou alguma coisa Que você perde Quando determinadas Condições São atingidas Por enquanto Eu ainda tô jogando Num cenário Basicão Né E uma coisa legal É que a configuração Do tabuleiro Pra diferentes Quantidades de jogadores Em cada cenário É diferente Sendo que tem cenários Por exemplo Que é só pra dois Ou três jogadores Né Então Você escolhe cenário De acordo com a quantidade De jogadores E uma coisa muito legal Dos cenários Além de dar Essa rejogabilidade É que por exemplo Já tem um cenário Disponível Aí na internet Pra baixar Então você A ideia Acredito Que eles vão liberar Mais material Mais cenários Do Anki Além daqueles Que os próprios Jogadores Vão sugerir Vão criar E tal Então vai ter Esse gostinho a mais Que você pode Diferenciar Nas suas partidas Bom Deixei aqui Deixei pra depois Pra falar do combate Acho que todo mundo Tá querendo saber Como é que é o combate Nesse jogo Então assim O combate Não é aquela coisa Tipo Ah Entrei na sua área Vou te atacar Então assim Tem um determinado evento Que vai ser Como eu comentei Vai ser Acionado Por aquelas ações Vão tendo alguns eventos Em algum momento Chega o evento de combate Eu acho que o máximo Que pode ter na partida São cinco Eventos de combate Onde vão acontecer Na ordem Que está numerado As regiões No tabuleiro O que é muito importante Lembrando que Lembra que eu comentei Que tem uma ação Que você pode fazer Uma divisão nova Dessas regiões Então nessa hora Você também consegue Manipular um pouquinho A ordem Em que o combate Acontece ali Que faz toda a diferença Como é que funciona O combate Os jogadores Que estão Todo mundo Tem sete cartas E essas sete cartas Elas são iguais Para todo mundo Então Basicamente No combate Você vai jogar Uma carta Essa carta Tem um efeito Ela vai somar Uma força Na força Que você tem Basicamente Todas as figuras A não ser Que ela tenha Um poder especial Ela conta Como um De força E você ainda Tem A força Ali da carta Então assim O que é legal Nessas cartas Além de ser Igual Para todo mundo É que Para começar Por exemplo Toda carta Que você joga Ela fica na mesa Você só vai conseguir Pegá-la de volta Quando você jogar Uma carta Para pegá-la de volta Que não tem efeito Nenhuma A não ser Pegar suas cartas De volta Então você já Meio que tem Que planejar Às vezes Um combate Que ou não está Garantido Com as figuras Ou que você já Botou ali Para perder Mesmo Simplesmente Para poder recuperar Suas cartas Para os outros Combatos Por isso que eu falei Que a ordem Que a ordem Interessa E também À medida que você vai Gastando as cartas O seu poder De blefe Vai acabando Porque o cara Já sabe O que você gastou O que você ainda Tem na mão E aí Tem aquela sacada Que também tem No Rising Sun Que também tem No Blood Rate Que é você ganhar Perdendo Então É nessa fase Do jogo Em que a gente Vai Ganhar os pontos De vitória Que é os pontos De devoção Basicamente É pela Tanto a maioria No local Quanto a maioria De monumentos Que são Do seu Deus Que são ali Do seu jogador Naquela região Para cada tipo De monumento Lembrando que são Três tipos Então assim É aquele jogo Que você não necessariamente Tem que ganhar No combate Para sair Com a maior quantidade De pontos Às vezes Do combate Às vezes você ganha No monumento Tem carta Que você Ganha Pela quantidade De guerreiros Seus Que morreu E por aí vai Então sempre tem Aquela questão Do Blef Tem ali uma carta Que tem meio Que um leilão Quem ganha O leilão Mantém seus guerreiros Os outros Perdem todo mundo O seu Deus Ele nunca morre Independente Do que aconteça Então às vezes Ter ele Numa certa região É extremamente Estratégico Para você Saber que Por exemplo Se o cara jogar Aquele evento O Deus vai continuar Então assim Essa parte do combate É muito estratégica É aquela coisa É muito simples São sete cartas Ali com efeitos Que Sei lá No segundo combate Você já meio que Decorou todas as cartas E já está pensando Estratégicamente Quem vai julgar o que Tentando adivinhar O que seus companheiros Ali vão julgar Em cada região E já pensando ali Por exemplo Qual seria a melhor ordem Ali Baseado no que você Quer fazer No que você quer Blefar Em que momento Você quer recuperar Aquelas cartas Ali para sua E é aquela coisa Para quem não gosta De jogo Que tem um conflito Muito direto É aquela coisa Você não chega E ataca a pessoa Quem está presente Na região Vai jogar uma carta E disputar Aquela região ali E muitas vezes Ah o cara ganhou Mas beleza Eu também saí ganhando Um ponto de vitória Aqui porque eu joguei Essa carta Porque eu tinha monumento Então de certa forma Muitas vezes você Perde o combate Perde a batalha Mas também não sai perdendo Em relação A pontuação Aí do jogo Bom Mas a gente está aqui Também para falar Da parte polêmica Do jogo Que é a presença De Player Elimination E aí De um Player Match Vou explicar aí Como é que isso funciona Então Assim Tem alguns eventos De combate Eu expliquei para vocês Como é que funciona Aqueles eventos Que vai fazendo as ações Chega no final Dar o Trigger Ali de um evento Tem alguns eventos De combate Que são especiais Em um deles Se não me engano No terceiro No final do combate O que vai acontecer Se você está jogando Com mais de dois jogadores Vai acontecer um merge Entre os deuses Que estão ali Nas posições finais Resumindo Não vou explicar A regra completa Mas assim A pontuação Fica do que tem menos E todo o resto Fica do que tem mais Então os poderes Etc Os guardiões Que são aquelas Miniaturas especiais Meio que juntam também E o poder Fica dos dois Então é meio que um boost Que se dá Naqueles dois jogadores Que estão ali No final Para dar uma forcinha Para eles Então assim Eu ouvi muito Como é que fala Muito comentário Dizendo que Ah isso é ruim Tudo mais Não é bacana E tal Porque praticamente Vai os dois Jogar junto Então meio que um Foi eliminado Na verdade Assim na minha experiência Não foi bem assim Nos turnos normais Cada jogador Ainda tem Digamos assim A sua ação A diferença é que Ao invés de cada um Ter duas ações Tem uma só Isso acaba sendo Poderoso Pelo fato De que Os dois jogadores Podem ativar eventos Então por exemplo Na sua vez Se você ativa eventos Na primeira ação Sua vez acabou Os jogadores Eles tem essas duas ações Cada uma no seu turno Mas as duas podem ativar eventos E isso é muito poderoso Então pelo menos Assim Nas partidas que eu joguei Que teve o merge Isso fez toda a diferença Então assim Não achei que fica Essa coisa De Ah O jogador fica esquecido E onde assim Acaba que eles tem que jogar juntos É mais na fase de combate Que aí eles Tem que escolher As cartas E tal Para cada lugar Eu não achei Que isso foi uma coisa Que estragou a experiência De um dos jogadores Pelo menos Nas mesas Que eu joguei Onde aconteceu o merge Os jogadores Que deram o merge Foram lá Escolher as cartas E continuaram na partida E assim Muito pelo contrário Às vezes até Ah Um vai se sentir fora da partida Eu acho que Talvez Aquele que tivesse Por último Meio que se sentisse Um pouco fora da partida Se não tivesse o merge E assim Nas duas partidas Realmente Acabou que eu estava na frente Os outros deram o merge E realmente Eu me senti ameaçado Por eles Porque eles estavam Bem atrás E conseguiram subir Muito rápido Ali a pontuação E aí por fim Tem o player elimination Que acho que era O penúltimo combate Quem não sai De uma área Da pontuação Ali vermelha Acaba Sendo eliminado Da partida Para ser sincero Isso não aconteceu Em nenhuma Partida Que eu joguei Assim Para ser muito sincero Também Eu acho que um jogador Nessa posição Ele não tem Mais chance De talvez Alcançar Quem está lá na frente E ainda Assim Uma outra questão Tem alguns cenários Tem algumas coisas Que fazem você perder Devoção Que a devoção É o ponto Ali de vitória Talvez Nesse cenário Seja mais fácil De isso acontecer Mas pelo menos No que eu joguei Que é o cenário Assim Baunilha Ali Que é o básico Não aconteceu E acho Que seria difícil Ali de acontecer Porque assim Os poderes De terceiro nível Eles dão um boost Grande Ali nos poderes E tem um poder Especificamente Que é se você está Nessa zona vermelha Toda vez que você Ganha a devoção Você Sobe um a mais E ainda por cima Nesse ponto Ainda estaria ali Teria o merge Ali dos deuses finais Para dar aquela Forcinha ali Para o jogador Que estiver mais atrás Mas assim Também Se um jogador For eliminado Nesse ponto Está muito No final da partida Tipo Praticamente Vai ter mais Mais algumas ações E um combate E acaba De certa forma Esse jogador Que é eliminado Ele faz acelerar Ali o resultado De tudo Então também Não acho Que aquele negócio Do tipo Ah o cara É eliminado No começo Ali Depois fica Fica ali Fica ali Igual bobo Ali E não Vendo os outros Julgarem Não É bem assim No finalzinho Da partida O cara Foi eliminado E a partida Ali vai mais um pouquinho E acaba Então Não achei Achei até legal Essa mecânica Do merge É uma coisa Bem diferente Do que a gente Está acostumado Bom Vou falar Então O que todo mundo Quer saber Todo mundo Vem perguntar E aí Melhor que Blood Rage Melhor que Rising Sun Qual que é O melhor Da série Para mim Foi o Anki Para mim Ele ganhou Para mim Foi assim Uma Eu por exemplo Gostei do Blood Rage Quando eu peguei O Rising Sun Eu gostei mais ainda Do Rising Sun E quando eu peguei O Anki Eu gostei mais ainda Do Anki Ainda mais assim Para mim Que pessoalmente Gosto muito Da temática De mitologia egípcia A temática Dos outros É bem legal Também Mas eu Tenho uma coisa Especial Com a mitologia egípcia Como essa Essa questão Do Egito Antigo E tal Eu acho uma temática Muito legal Mas vamos lá Por que Por que é melhor Assim Primeiro As regras São muito simples Então São aquelas Quatro ações Ali Três tipos De evento O combate Também Ele tem O A questão Ali Dos Das Cartas Também São Sete Cartas Que Sei lá No segundo Combate Você já Decorou Todas Os Poderes Também Tem o Poder Dos Deuses Tal Os Poderes Que você Pode dar O upgrade São todos Iguais Tem os Guardiões Que também São só Três Tipos Por Partida Então Então Assim Uma coisa Que eu Sinto Um Pouco Às Vezes Em Alguns Jogos É Aquela Sobrecarga De Informação E Etc E Isso Assim É É É Fácil Você Raciocinar Com A Cabeça Do Seu Adversário Porque Ele Não Tem Muita Coisa Ele Tem O Poder De Do Deus Que É O Que Realmente Faz Os Jogadores Serem Diferentes Mas De Resto É Uma Informação Compartilhada Então Ele Vai Ter As Mesmas Cartas Que Você E Tal Por Exemplo No Blood Rage Você Tem Que Para Você Poder Jogar O Rising Sun Também Tem Essa Pegada Das Cartas De Pontuação E Tudo Mais Também Você Pode Ter Trocentas Miniaturas Ali Cada Uma Com Poder Diferente Você Tem Que Ficar Ligado Ali Em Tudo Além Do Poder Dos Clãs Então Eu Achei O Design Do Anki Muito Elegante Nesse Sentido Mas Por Outro Lado As Decisões Elas São Muito Difíceis Vai Desde Como Você Posicionar No Mapa Porque Isso Faz Diferença Até Mesmo Como Você Vai Dividir Uma Região Como Você Vai Numerar Aquela Região Qual Vai Ser A Ordem Primeiro Do Combate A Questão Da Ordem Que Você Vai Jogar As Cartas De Combate Porque Você Depois Vai Ter Que Pegá-las De Volta Você Vai Perder O Poder De Blef Se 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 Você Jogado Quase Todas Né Então Assim É Um Jogo Que Assim Ele Em termos De Regra Eu Achei Simples Simples De Explicar Mas Em termos De Tomada De Decisão São Decisões Difíceis E Interessantes Né Isso Sem Contar A Beleza Do Jogo E Tal Isso Eu Acho Que Os Três Jogos Tem Né Mas É Isso Né Essa Questão Da Da Riqueza Nas Decisões Mais A Simplicidade Né Eu Achei Que Fizeram O Anki Fechar Com Chave De Ouro Essa Trilogia Aí Né Que Eu Acho Que O Eric Lange Foi Meio Que Amadurecendo Que Ele Já É Um Designer Mas Assim Essa A Ideia Algumas Ideias Foram Amadurecendo Ao Longo Aí Realmente Acho Que Ele Chegou No Ápice Nesse Nesse Último Jogo Certo Bom Essa É A Minha Opinião Se Você Já Jogou Se Você Já Leu Alguma Coisa Tem Alguma Dúvida Manda Aí Nos Comentários Para A Gente Bater Um Papo Sobre Isso Certo Galera Vou Ficando Por Aqui Hoje Foram Muitos Cinco Minutos Mas Eu Quis Fazer Um Review Mais Completo Para Vocês Sobre O Anki Então É Isso Um Abração Até O Próximo Vídeo Não Próximo Legenda Adriana Zanotto